Chega pulo pra fora d'água Olha o cardume de Tucunaré, gente, ó Bem aqui, ó, na praia do Caju Bem em frente à praia do Caju, ó Palmas, Tocantins Palmas, Tocantins Aí, ó Quem gosta de pescar, comer o Tucunarézinho Eu falei assim, eu andei com o pessoal aqui esses dois dias Tem uns três dias que saiu daqui Três, quatro dias Com uma caminhonete mesmo De barra da arquitetão